Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no Celso Gameplays, o amor da minha vida tá ali, ela simplesmente decidiu pegar um tabuleiro de xadrez e começar a jogar xadrez, acho que ela quer jogar xadrez comigo, não entendo nada, e agora ela falou bem assim, não esqueça de fazer a introdução do vídeo, ou seja, não esquece de deixar o like, compartilhar, é, deixar o like, compartilhar, fazer tudo aquilo que você já sabe, que tem que fazer, tem que fazer, se você ama a sua mãe, você deixa o like, se você ama o seu pai, você comenta, se você não ama ninguém, você compartilha, no final das contas você vai ter que fazer alguma dessas coisas, E hoje, hoje estaremos jogando aquele jogo conhecidíssimo de vocês, que já conhecem já, é o famoso jogo do Mario, que Mario, aquele que é da Nintendo, já conhecem já o Mario, é da Nintendo, se vocês conhecem outro Mario, não é comigo. E começamos aqui na Gameplay cabulosa, daquele jeito que vocês sabem que sempre comecemos, o controle já não está funcionando como deveria, já vamos ter que configurar o controle, hoje assisti Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, perdão, Senhor dos Anéis, com a minha digníssima mulher, se vocês não tem mulher, a culpa não é minha, eu tenho, propriedade minha, não é amor? Ela falou sim, brincadeira, ela não falou nada não, e vamos de Gameplay né gente, episódio anterior a gente foi lá, matou o segundo chefão, ah não, não salvou, Puta que pariu, vai falar que me salvou, Ah, não fala isso pra mim não, meu Deus do céu, Ainda bem que eu salvei aqui, Tá, aqui está salvo já, vamos salvar aqui, Ele não tinha salvado no jogo, ainda bem que eu dei o save state, porque no jogo não tinha salvo, Vamos salvar aqui já, Olha lá, tem dois, Tá bom, está salvo, Save state está ali, Os itens estão com os melhores itens, vamos ver, Equipamento, Fearsleeping, Fearsleeping, Esse aqui tem que mudar para Fearless, Fearless, Todo mundo com Fearless, Ok, ok, Tá, a gente salvou o Geno, o Geno é basicamente um espírito do céu, Que veio ajudar a resgatar as bagulhas, Agora a gente tem que falar com todo mundo aqui, Que agora eles falam coisas diferentes, Não, maybe next time, Só salvar aqui pra garantir que não vai dar nenhum problema, Não, Geno, eu vim aqui, Mami, Se, Mami, This is Geno I was talking about, My, My, What a Fabulous costume, It must be kind of hot for the person wearing though, Oh, Forget it, Mami, Alright, Geno, Let's play, I wish you could, But Mami, I must live now to find the missing star pieces, Star pieces, You mean like shooting size, What for? Well, How can I explain this, Implicita, Well, Guys, It's like this, This is how it used to be, But now it's like, Yeah, Toadis, Did you get it? Uh, Nope, He lost me, Well, Let's just say that if things stay the way that they are, There will never come through, Why is it, I mean, Even if we are going to ruin some good like you, And now it's true, Come to sniper, With a refinance, Or at repair, We should go to a twitch friend, With a refinance, And so that's it, But Mami needs all the help he can get, Geno, I have a lot of drinks, Plus your tweets are, What makes sure it will come through, Yeah, That's a promise, Cool, Oh wait, Wait a minute, Please, You're doing also take me longer friend, Get a finger shot, Thank you for being a good sport, Yeah, Gonna get back to it, Ah, I think he has a lot to hit, Let's see, family, Come on, I think it's this, Finger shot, I think it's this, It's this, It's this, It's 60x72, Very bad, And apparently, Evidentemente, Ele é forte em, Atac, Ah, Ele é bom em ataque, Mas vamos falar com ele mais uma vez, Que não tem nada invisível, Não sei se você fala com o pessoal na cidade de novo, Eu já falei com eles uma vez, Precisa de falar com eles de novo, Aqui eu passei a perna em todo mundo, Eu acabei de falar com eles soube moi de novo. Eu estou dizendo que ele não teve algumas imminências, Eu teu te... Nós estamos chegando aos impostos de 60, Right Se você conseguir um forte ending, Se você conseguir um forte entre eles Ela me ajuda você Mr. Minha teμεira voix Left, left, straight, right. Left, left, straight, right. Eu não sei se vocês tem a ver com o bagulho que eu já fiz. Acho que não. Left, left, straight, right. Vamos tentar. Bom que já está uma farmadinha, né? Já que você está com os três aqui, vai ser muito fácil. Mas a gente tem que ir para o Pipe Vault ali. Ok, diante do Pipe Vault, vamos tentar aqui a Flowersmith. O cara falou left, left, straight, right. Ô cacete de agulha. Agora está todo mundo mais forte, né? Ih, já é inimigo já, pelo amor de Deus. Ah, o genio é rápido, né? Começa batendo no dedo aqui então. 60. 13, meu Deus do céu. Essa abelha é mais rápida que o Mellow e o Coisa, tá louco. Tá louco. 4 pontos de experiência, tá bom, né? Vamos ver aqui o que a gente conta para cá. Esse bicho aí eu quero mais detalhe agora. Dois. Vamos lá. Vamos lá, o especial. 90. 70. 74, mantei. Então é 160. Parasist. 78. Eu não vi quanto que deu. Cai na porrada de novo. 2 agora, meu deus do céu. 45 só. 68. 69. 60. 70. 61. 61. 61. 62. 63. 63. A vida do Zé Manelli que tá morrendo. Passa! Left, left, straight, right. Pra cá... É de verdade? É... Esse outro aqui é de verdade? Aqui em cima? É... Esse daqui... É... Três manchas é bom, hein? Isso é bom. Abelhinha... Passamos por trás. Esses buracos aqui, eu só tinha entrado em um deles. Vamos entrar em mais de um pra ver o que acontece. Aqui tem simplesmente nada. Batemos... Attack up. Tá, vai. Tá toda hora, hein? Não é? 4, 2... Nossa, já... 4, 2... Vai... Vai... Valeu, gente. Eu tô ali daqui. O Zé Manelli sempre bateu numa coisa primeiro, porque ele é o que mais tira... Tá, já sabemos que nesse primeiro da esquerda não tem nada, vamos ver esse daqui agora, saindo o bicho, a gente explora e já tirou a curiosidade, que também não tem nada, meu deus, me seguiu até o além, mata essa abelha pra ela não bater no gênio, que é ela que bate nele toda hora, que a gente já vai sapecar ele, que também vai sapecar, mas também bate nele, quanto? 14, meu deus do vai ter 3, ai level 7, magic attack, 31, attack, bom dia né, que ele bate em área, tá, Melo já passou de level, aqui também não tem porra nenhuma, chegamos a entrar sem bater em ninguém, ali quase que pega na gente, vamos ver se quer a gente encontrar algo, nem inimigo, ainda bem, será que aqui tem coisa secreta? Tem isso também né, esqueci que tinha outro bagulho secreto, tem que andar sempre pulando, não tem nada ali não família, também não vou ficar checando bastante não, não vou ficar pulando, tem um ali no canto, não vou ter que ficar pulando em tudo, o máximo que eu posso fazer é andar e pular, mas eu não vou checar tudo não. Esse aqui a gente já foi, que é onde tinha o caminho realmente, aí a gente entra aqui, tinha falado left, left, straight, right né, aqui é aquele esquema, a gente vai andar pulando para ver se encontra item, caixa escondida né. Tá, até a gente já caiu no cogumelo, caiu no cogumelo, tá, ele vai bater aqui porque o Melo consegue bater no bagulho, sabe que o Melo vai estar, não, tem que bater na abelha logo porque ela é mais rápida. Nossa, não matou, até louco o Cachoeira, ele veio e ainda deu outro porradão, que vagabundo sem vergonha, sei lá, praia, 82, olha lá, glória a Deus, que vai ser aqui ó, que é pro Mario já sair dando porradão em todo mundo pra matar. E a gente segue pulando, pulando, isso aqui é de verdade, isso aqui é de verdade, aqui os dois caminhos dando a mesma coisa, só não sei se tem alguma coisa... Agora mata de primeira, tá. O Gena vai bater na bagulha, que ela é a que bate primeiro, o Mario bate nesse daqui, porque ele aqui bate segundo, e o Gena vai bater ninho. Eu tinha que usar o Cycle Path do Melon uma vez em cada um desses monstros pra conseguir informação, na real. Mas como a gente também não vai voltar mais pra essa área aqui, não sei se vale tanto a pena. 70, mata, mas isso aí dá um 6 de experiência, precisar até mais, mais. 5? Não, deu menos. Vamos sair aqui. Tá. Salvar o jogo, né, porque o tanto que a gente avançou aqui agora, meu Deus do céu. Level 8, na Force Mage. Vou dar o save 6 aqui também, que é pra não perder o save do jogo ali, né, vai saber se dá bug. Então, ele falou, straight, straight, left, right. Straight, straight, left, right. Não, mas isso não foi certo. Deixa eu voltar. Tá. Straight. Straight. Left. Agora, como eu tô aqui, tem que ir pro right, né. Straight. Straight. Left. Right. Mas não deu nada. Tô perdido, só isso. Tem que aparecer aqui e a gente vai matando pra pelo menos ganhar um pouco de experiência. Caralho. Caralho. Tá dando muito dano, o Mello. Tô surpreso. Ih, já apareceu outro. De primeira. 38. Se for o Mello, eu conseguiria matar o macaco de primeira. 58. 38, só. 38. 38. 7. O Geno dá muito dano, mano. Dá muito dano. Pode que ele é mais rápido, né. Se for o Mello. Magic Attack. Só não dá um ataque dele mesmo, né. Se for o Mello. Vamos voltar pra baixo. Estamos aqui. Vamos lá, mais uma vez. Straight. Straight. Left. Left. Right seria pra lá agora. Mas seria voltando também. Só que... Não deu certo. Então vamos pra cá. Então tá. Lá não deu certo. Vamos voltar aqui. Right. Straight. Straight. Agora é right. Ah, não era isso não. Eu não lembro o que o cara falou. Ele tinha falado. Straight, straight. Right, left. Ou era right, right. Straight, left. Não lembro. Puta, bati errado, mano. Era pra ser once again. Vai bater. O que que ele tinha dito, gente? Right, right, straight, left. Será que era isso? Eu vou tentar. Pra cá. Vamos tentar então. Oh, cacete de agulha. Deixa eu não bater nesse daqui, hein. 78. Sete. Que morreu. Oxigênio já tem mais vida que o Melo. Tá. Tamo ganhando item, tamo ganhando dinheiro, tamo ganhando moeda. Aqui é o right. Right. Ou será que... Ou será que... Mano... Tenta aqui. Right. Aí, right de novo? Não. Right. Right. Straight. Left. Não era isso? Aí eu vou colocar a straight. Tá aqui então. Então... Tem que eu volto pra que eu acabo voltando pro início? É isso? Straight. 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 Left. Left. Aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Não lembro qual que é o bagulho. Mano, eu vou só fugir. Por dentro de casa. Ah, não dá pra fugir senão vai acabar demorando mais se eu quero tentar fugir. Vai ter errado. Vai ter errado. Não sei se vale mais a pena tentar encontrar a saída ou voltar por cima mesmo. Não lembro qual que era a sequência do bagulho. Right. Aqui sempre dá errado. Ah, vamos continuar aqui. Tamo aqui, vamos continuar aqui. Então. Mas eu acho que o que eu não... O que não pode acontecer... É eu aparecer lá embaixo. Só que se eu for por ali, eu sempre vou aparecer lá embaixo. Caralho, esse vídeo aqui vai acabar sendo... A mesma coisa que o anterior e eu perdido na floresta de novo. O que que eu decidi bem aqui? Só farmei mesmo. É, pelo menos tamo farmando. Subiu uns dois níveis já, eu acho. Não, subiu um cada um. Straight. Ah, que mo... Ah, meu Deus do céu. Ahn... Aqui... Esse aqui em questão de história a gente vai avançar um total de zero mesmo. A única coisa que a gente está fazendo é explorar a Floresta Maze. O que o cara tinha falado, mano? Era a left, left, right, straight. Não lembro. Aqui é, straight. Aqui já não tem mais nada. Mas digamos que esteja certo. Straight de novo. Não acho que esteja isso. Tá, tamo aqui. Straight. Right. Straight. Left. Left. Straight. Right. Não sei como é que faz pra saber se eu estou indo no caminho certo. Miss. Agora fodeu. 86. 98. 53. Subimos. Rumo pra direita. Se for pra baixo vai e volta pro começo, né? Pra baixo não cai. Pra baixo não cai. Então vamos pela esquerda primeiro. Nunca fui pela esquerda primeiro. Esquerda. Aí a gente sobe. Aí a gente vem pra esquerda. Aí a gente vai subir. Aqui tem quatro abelhas. Será que é porque tem muita abelha também, certo? Cima. Duas abelhas só. Não. Não. Acho que é. Cima de novo. Tá. Cima de novo. Não. Pra direita. Agora são quantas? Ele não morre com 104. Ele não morre com 104. Tá. Tem que dar item pro mellow. Vendo quatro pra experiência ali. Aqui tá bom. Item mushroom, mellow. Tá bom. Tem uma só. Vamos pela quantidade. Cima. Tem duas. Vamos em cima de novo. Agora tem duas ainda. A gente vai achando esse daqui. Tá. Como que é, mano? Cima de novo. Aqui tem uma só. Cima. Três. Então é cima, cima. Direita. Cima, cima, direita. Cima, cima, direita, esquerda. Não. Cima, cima, direita. Eu tinha que mudar aqui pro veneno, né? Eu tinha que mudar aqui pro veneno, né? Pra não pegar veneno. Que isso que tá me deixando venenado. Também nem tem problema. Assim. Caralho. Como é que eu tô perdendo tanto tempo nesse... Nesse... Cipo azul. Cima. Cima. Direita. Ó. Isso aqui tá muito bom. Cima, cima, direita. Vou direita de novo. Isso aqui já não tá tão bom, não. Tá bom. Cima de novo. E tá bom. Só salva por cima. E mata eles. Bate errado. Bate errado. Não, provavelmente que eu bati errado. Ele consegue bater em 2 ao mesmo tempo. 50. 50. Se eu conseguisse, pelo menos, desviar deles, mano. Aqui tem 3. Vou tirar 3. Tendo da esquerda. Aí tem só um. Eu vou passar por aca. Onde você já havia prestado mais atenção no que o cara falou, eu já teria passado isso daqui. Na moral. Olha isso aqui, tá lotada. Eu vou pra cá agora. Só voltar aqui então. E tem 4. A não ser que seja abaixando ali. Será que é abaixando lá? Porque eu lembro que tinha um que ele abaixava mesmo. Vamos abaixar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma vez. Mano, quase pensando em voltar. Eu não aguento mais. 2 e 3. É sempre 2 e 3 aqui ou ele muda? Ah, ele muda. Não tem nada a ver. Esquerda. Esquerda. Em cima. Direita. Direita. Falei que eu não tem como saber se eu tô acertando o caminho. Ah, eu vou desistindo. Não tem como não. Tem como não. Posso ir lá, perguntar pro cara e depois voltar. Mas continuar aqui assim não tem como não. O cego antiroteio. Ai. Ele é esse aqui primeiro. Agora ele é esse aqui. 1 e 40 ele vai bater. Tira uns 6. 2 só. Ah, safe. 1 e 6. 72. Não tem como. Ah, tá. Tem que dar pra voltar, né? Porque ali eu tô perdido até umas horas. Eu saio pra trás, né? Não. Será? Eu não tamo muito longe, né? Nossa, mas me recuso ter perdido. Pegar. Tá. O bagulho cheio. Qual os anelinho aqui então? Vendeu os itens. É falso. Que era o bagulho. Vamos ver, vamos ver. aqui. Brow's down. A gente sobe lá em cima de novo. Vamos. Ali. Left, left, straight, right. Left, left, straight, right. More. More. Lembra. Left, left, straight, right. Left, left, straight, right. Left, left, straight, right. Left, left, straight, right. Qual que é o bagulho? Left, left, straight, right. Isso. Não esquece. Left, left, straight, right. Vamos dar mais uma vez. Porque eu me recuso a não ter que se deixar essa bodega. O que é falso? Falso. O que é falso? Falso. Verdadeiro. Falso? Verdadeiro. Não posso ficar. Deveria ter vendido isso que eu peguei. Left, left, straight, right. Como é que eu faço para ser Leão de Caléptis? Não sei se o sentido muda. Ah, tá? Devei ter vendido esses como? Ela ia dar uma grana. Ah não, não pende não. Tá, vamo lá, de novo, tamo aqui, left, pronto, agora é pra eu ir pra lá, ô boceto. Se matasse agora seria top. Não. Vamos, left, no room. O meu vidso. Eee! Olha pra cá, né? Agora aqui. Ah... Não é agora. Dá a straight ride. Pra cima? Não. Será que você vai voltar o caro lá de volta? Consegui nada. Fiz o que o cara falou lá e não consegui absolutamente nada. Cheguei no espaço e não tinha nenhum monstro, pelo menos. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou mudar. Eu fui pra cima antes. Agora eu vou pra frente. Não deu certo. Eu fiz left, left, straight, right. Não cheguei onde queria chegar, não. Vou tentar de novo. Left. Nossa, meteu ele logo bem aí dando. Nem lembro, mas eu fiz só um left, né? Como é isso não é? Left. Straight. Right. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Porra nenhuma. Vou voltar. Da. 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 Já que eu tô cheio, eu vou usar um aqui já. Tô cheio já também. Só ir ali. Não quero correr. Corre, por favor. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pula. Pula, pula. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não farmei basicamente, né? Esse vídeo aqui foi a gente perdido mais uma vez na flor do mês. Vai, vamos pegar uma letra que eu não sei o que é. Pra que que ele ficou comendo, pra que que é? Não sei se é pra reviver, sei lá, pra que que é. Enfim. Conseguimos nada. Nada. Vamo vir aqui, vamo vender as coisas pro caro. Que eles estão sem espaço na bolsa. E sem espaço na bolsa significa sem poder pegar itens. Que talvez aquele negócio foi jogado fora por causa disso. Tá. sellersais. Vêm, 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 vêm. Tá. Tenho 4 maniscerpa, 2 Reviews. Freepid, Ghost, Eunom Link, Frogger, Elixir, Vêm, Tám, Vêm. Não tem né? E стоит deank. A gente pegou bolas pra que ele salva alguma coisa. Mara, né? Realmente não vale a pena. Ele fala que parabéns por ter encontrado tesouro. O pior tesouro da minha vida. O pior tesouro da minha vida. Sinceramente, horrível. Pipe Vault. O que que tem no Pipe Vault? Dá pra passar pra cá. Do outro lado tem Mouveu. Vamos no Pipe Vault. Caramba, vamos no Mouveu que é uma vila. Então talvez tenha item lá. Mouveu. Aqui. Quero item. Quero item. Loja. Fala, macho. Quero coisa nova. Punch Glove é bom. Finger Shot é bom. Symbols é bom. Mega Shirt é bom. Mega Cave é bom. Mega Pants é bom. Preciso da Mega Pants e da Work Pants. Vai ser que eu vou ter que vender itens. Eu vou comer ela. Price. A gente comprou. Falta esse aqui. Tem que voltar pra comprar o Work Pants. Tem que voltar pra comprar o Work Pants. eu vender. Jump Shoot. Até a Wack Up Interform. Não continua. Proc Stick eu vou vender. Eu vendo também. Só salvar aqui na graça. Mega Cape. Fingershots, eu tenho dois? Vamos lá, sell itens, não é, sell equipment, sell weapons. Então, frog stick eu vendo, isso aqui eu vendo. Se que eu tenho dois eu posso vender um. Take shorts eu vendo, isso aqui eu vendo. Tá, a gente vem em buy e agora vai comprar o work pants. Tá, equipments e é o work pants. 103 aqui vai ser 3. Então aumenta 10, ele abaixa 3. Aumenta 10, ele abaixa 4. Então o mega pants é melhor que o... Aqui no final, a gente tem 3. 4, mas daqui é 20. Então o work pants é melhor que o mega pants. Ah, acho que tá bom sim. O mega pants eu vou manter por enquanto. Acho que não vai ser necessário não. Então é isso, vamos já pular aqui pra ver se encontra... Itens. Nada, 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 nada. I'm not sure as new ones. Quem tá preso nas montanhas. Tá, mas já que a gente tem os itens novos agora, a gente pode salvar o jogo. Vou ver o... Vou ver o... Salvado. Salvo. Vamos ver o... Não vou ter mais de uma... Nossa, 10 euros. Quero ver. O dinheiro tá caro. Com pouco dinheiro. Ixi, não lhe não era pó. Tá, vamos sair aqui. Agora a gente vai no vault pra ver o que que tem ali. Vai no vault. Tô curioso. Aqui tem alguma coisa aqui? Não. Não sei se é no exterior assim, tem caixa secreta. Oxi. Tá, tem lava ali, mas o que que a gente faz com essa lava? Ai, na bunda. Ih, é um chefão. É um inimigo aqui. Batemos. 112. Ele não mora. Então já vamos de Thunderbolt. 7, 7. Vai ter o mesmo aqui, né? Porque... Ah, tá. Ele morre assim. Conta de dano. Um só. 2. Tá, tranquilo. 118. Morreu. Defense of... 109. Caralho. Deu 3 golpe agora. 160. Muita coisa. 4 só. Também não vai de pena. Um gumba. Aqui é onde que o Bowser vai para ter gumba aí. Será que eles morrem rápido esses gumba? 152. Quanto de 2. 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 1 só. Inútil. Inútil. Literalmente. Inútil. Ai. Quero só escapar. Ó. Isso aqui dá pra... Ai, voltei ali. Que coisa. Pra não ir. Dá pra correr agora? Esse aqui dá? Nenhum... Nenhum... Nenhum consigo correr. Prontamente quando não consegue, eles também não conseguem. Tá mais uma vez. Ah, não. Dá sim. Vamos entrar no de trás. Vamos passar e vamos entrar no option. Sempre no de cima. Oh, meu Deus do céu. Um já fugiu. 134. 35. Morreu. Deu mesmo então. Que o gen. É de experiência. Se a experiência for alta, pelo menos vale a pena a briga. 4. Não. Mãe de férias. 6. Pular por cima só. Ah, mas eu tenho que dar pra lá por cima. Ele vem de amar. Vamos matar, porque é mais rápido que fugir. 130, 114, 124. O que a gente tá fazendo aqui é sempre na última. Talvez tenha uma coisa boa aqui, né? Power, isso aqui valeu a pena, se encontrar uma coisa valeu a pena. Nossa, não valeu a pena não. Oh, cacete de agulha, vou matar que é mais rápido. Agora é três soco. Um só de três, não é? Meu Deus do céu, que horror. Chegamos do outro lado, eu acho. Yoster Isle. O que que é Yoster Isle? Será que é a ilha do Yoshi? Ah, é esse mesmo. Aqui não tem nada de mais. Aqui é um minigame, só que eu tô preguiço de fazer. Passar direto. Ah, era tudo isso pra aquilo virar? Vamos aqui no Pipe Pouch não, só que em vez de tentar chegar lá, a gente vai em outros lugares antes. Aqui, 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 aqui. A gente indo no último, claro. Vamos no primeiro agora. Ele me amassou. Nossa, eu caio de todos? Me... Não, eu sou obrigado a brigar com ele. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 51. Vou pegar mais um pouco ainda. Vou dar uma olhada. Tá, a gente entrou no primeiro agora. Ah, no primeiro? Não dá pra entrar, assim. Assim, enche quase nada, mas enche. É mais rápido do que tentar fugir e dar errado. Então pelo menos a gente ganhou um ponto de experiência. Nossa, a iluminação aqui deve estar aqui. A gente tinha entrado no último? Entramos aqui agora. Moeda. Dá pra passar por baixo? Tá, estou preso. Estou preso. Meu Deus do céu. Ah, tá. Valeu a pena. Então a gente já sai. A gente já sai. A gente tinha entrado... Não sei se agora essas outras coisas... Nossa, muito inimigo. Eu vou ter que meter. Vou ter que meter o choque, menino. 43. Venha esse daqui. Nossa, errei o dano. Ah, não. Agora fodeu. Tá. 43. Tem. Tá. Se ficar 2 de boa a gente já consegue. ver. É. Mano, esse aqui foi 5. Tem até 5 pelo menos de experiência. Batei 7 de uma vez. Então 5 mesmo. 9. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha lá. Vamos pro... Bônus. Special. Entramos aqui. Tem uma topeira. E eu recebi a rap. Tem coins. Dois um compa. Tumpa. 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 Tem muito. Tá. Ela tem que bater o Gold Comper. Não, traiças. Vou pegar o Dourado. Oh, meu Deus do céu. Conseguimos. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ver. Verdo. Ver, 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 ver. Tres. Não. Vou medir o céu. Vou medir. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vem. Oh, meu Deus. Nossa, 18 agora. Quase que foi. Quero saber. Eu vou de novo. Vou perder todo meu dinheiro aqui, mas eu vou. Sure. Sure do. Sure do. Bora. Bora, bora, bora. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Aqui. 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 Dezenove. Ai, faltando um. Filha da puta. No téret. Nossa, eu fudei de quinta moedas. Sure. Verdun. Meu Deus do céu. Sem mão, Jhm. Isso já tem um ép czynia. Nossa Senhora, 40 moedas. Esse cara tá roubando todo o meu dinheiro, desgraçado. Nem sei quanto dinheiro que eu tenho, mas eu perdi tudo aqui. Tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Calma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vai, agora vai, agora vai. A gente conseguiu, 3. Foi, conseguimos já, conseguimos. Só bateu o record. 23 pontos, vamos lá. Uff. There was some time, he's a surprise. Next time, try to get 25. Keep going. Flower tab. É. Item. 35 agora. É, não sei se valeu a pena todo aquele dinheiro, né, mas a gente já entendeu como é que funciona. Minha, não sei se valeu a pena, mas tem dentro de cima. Tá, perdemos 50 conto, mas tá bom né, fazer o quê? Tô preguiço de falar com o Yoshi, vamos pra cima, pipe vault, to mobile, mobile, já fomos na loja, não tem que salvar nada, vou falar o jogo aqui só. Tchau. 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 Tchau.